Vem se apaixonar com Ismael Santos Chora, neguinha E eu fiquei sabendo que ainda chora Que ainda me ame porque foi embora Se o amor não morreu Recebi recado das suas amigas Fiquei tão feliz enquanto elas desciam Que ainda me ame e pensei em voltar Te juro, amor Só penso em te amar Eu sei você não me esqueceu Sei que seu amor sou eu Eu sei você, pensei em voltar Ainda há tempo pra gente se amar Eu sei você não me esqueceu Sei que seu amor sou eu Eu sei você, pensei em voltar Ainda há tempo pra gente se amar Recebi recado das suas amigas Fiquei tão feliz enquanto elas desciam Que ainda me ame e pensei em voltar Te juro, amor Só penso em te amar Eu sei você não me esqueceu Sei que seu amor sou eu Eu sei você, pensei em voltar Ainda há tempo pra gente se amar Eu sei você não me esqueceu Sei que seu amor sou eu Eu sei você, pensei em voltar Ainda há tempo pra gente se amar Ainda há tempo pra gente se amar Ainda há tempo pra gente se amar A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena de novela Chego perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Chora não neguinho A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena de novela Chego perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Oh 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 Essa sofreram demais Esmael Santos É do meu parceiro o Diganal Sentado na mesa de um bar E hoje eu vou me embriagar Se você não voltar Já tô ficando embriagado A solidão já mora aqui do lado Se você não voltar Já sei o que fazer Eu vou continuar bebê, bebê Bebê até o dia amanhecer Bebê, bebê e dessa vez é pra valer Se você não voltar Eu vou continuar bebê, bebê Bebê, bebê eu não arredo o pé daqui Bebê, bebê eu vou beber até cair Se você não voltar Alungo esse bar pra mim Já tô ficando embriagado A solidão já mora aqui do lado Se você não voltar Já sei o que fazer Eu vou continuar bebê, bebê Bebê, bebê até o dia amanhecer Bebê, bebê e dessa vez é pra valer Se você não voltar Eu vou continuar bebê, bebê Bebê, bebê eu não arredo o pé daqui Bebê, bebê eu vou beber até cair Se você não voltar Eu vou continuar bebê, bebê Bebê, bebê até o dia amanhecer Bebê, bebê e dessa vez é pra valer Se você não voltar Eu vou continuar bebê, bebê, bebê Bebê, bebê eu não arredo o pé daqui Bebê, bebê eu vou beber até cair Se você não voltar Alungo esse bar pra mim Eu vou continuar bebê, bebê estarQUid Eu vou continuar bebê, bebê, bebê estarQUid Bebê, bebê, bebê efetiva Quem cai uma vez Vai cair três Mas só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê diz que me ama só pra me prender Se você se disse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desce amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Meu querido algo mais Cê fica me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Que 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 é isso rapaz Chora não neguinha Se você se disse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desce amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se fica me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Mar caído Mar caído Mar caído O que 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 Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi E a balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da máscara da cidade Usando minha camisa aqui no meu afém Oh neguinha, deixa eu te beijar de novo Oh neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Oh neguinha, deixa eu te beijar de novo Oh neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Vai que não mudou Vai rascando Como essa lapada de corró Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da máscara da cidade Usando minha camisa aqui no meu afém Oh neguinha, deixa eu te beijar de novo Oh neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Oh neguinha, deixa eu te beijar de novo Oh neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz A gente ficou só uma vez Vai ser tão bom que já me viciei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Com esse seu beijo é quem na roupa que me desarmou Depurou o meu colete à prova de amor Eu perdi a luta com meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa nossa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa nossa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Eita A gente ficou só uma vez Vai ser tão bom que eu me viciei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Com esse seu beijo é quem na roupa que me desarmou Depurou o meu colete à prova de amor Eu perdi a luta com meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa nossa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas se apaixonou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Mais outcho Mais outcho Eu tô um traçado Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar tua boca Desejo desses, dá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, e não eu já tenho um sim, eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, tem que prometer que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, tem que prometer que vai dormir comigo hoje É assim mesmo, hein? Promete minha filha Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, e não eu já tenho um sim, eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, tem que prometer que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, tem que prometer que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, tem que prometer que vai dormir comigo hoje É que você, neguinha, salvou meu dia, bebê É o seu doce E é que é isso Pirei, quando percebi que eu tava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais, por isso teve um fim E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Tô me acostumando com minha vida de ex Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Tô me acostumando com minha vida de ex E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim Então faz assim, filha É que é isso Pirei, quando percebi que eu tava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais, por isso teve um fim E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Tô me acostumando com minha vida de ex Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Tô me acostumando com minha vida de ex E sem você do lado, tá tudo errado Então faz assim Tô me acostumando com minha vida de ex E sem você do lado, tá tudo errado Tô me acostumando com minha vida de ex E sem você do lado, tá tudo errado